O console portátil Retroid Pocket 3 fica disponível em algumas horas no site oficial. Era pra ser um grande dia, quando eu recebi a notícia essa madrugada, meu plano era fazer um vídeo pulando aqui em cima da cama. Mas infelizmente eles erraram tão feio quanto escorregar num casco de banana no Mario Kart. Nesse vídeo eu vou passar pra vocês tudo que a gente sabe sobre o RP3. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz o saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Durante todo esse ano de 2022, eu venho falando aqui pra vocês que o Retroid Pocket 3 teria o mesmo hardware do Retroid Pocket 2+. Nas últimas semanas, o youtuber Takiudon compartilhou imagens do Retroid Pocket 3 rodando 3DS e Playstation 2, muito melhor do que o Retroid Pocket 2+, o que dava a entender que seria um hardware diferente. Mas agora, após eles anunciarem as especificações do RP3, o Takiudon já falou na comunidade que esse console não tá pronto e que ele já não sabe mais se vai ser capaz de rodar 3DS e Playstation 2. O que dá a entender que a versão que eles mandaram pra ele tem um hardware superior do que a versão que eles estão realmente vendendo pra nós. Se você quer trocar ideia sobre o Retroid Pocket 3, continua essa conversa nos comentários aqui embaixo ou lá na minha comunidade do Discord, tem link dela aqui na descrição. Mas já posso te adiantar que a comunidade de consoles portáteis está bastante desapontada. A marca Retroid esperou um ano pra lançar esse produto com pouquíssimas melhorias. E pra ser justo, eu vou listar aqui as melhorias deles. Eles colocaram uma tela maior, um pouquinho melhor que 720p. Essa nova tela widescreen, na proporção 16x9, tem 750x1334 pixels, capaz de mostrar até 60fps. Além disso, os analógicos são clicáveis, o que é uma melhoria boa se comparado ao Retroid Pocket 2+. O formato dele é mais ergonômico, mas erraram no posicionamento de alguns botões. Eles melhoraram a dissipação de calor, colocando uma peça de metal ali dentro. Eles estão oferecendo duas opções, uma com 2GB de RAM por 119 dólares, e uma outra por 129 dólares, que vem com 3GB de RAM. E esses 3GB pode sim fazer alguma diferença, especialmente porque esse console vai ter Android 11. Mas ao mesmo tempo que fizeram essas poucas melhorias, eles mantiveram exatamente o mesmo chip do RP2+. O processador T310. Isso porque eles tiveram um ano inteiro para o desenvolvimento desse console. Na minha opinião, se eles tivessem lançado, talvez, 3 meses depois do lançamento do Retroid Pocket 2+, faria algum sentido eles manterem o mesmo hardware. Mas um ano depois, para mim, não tem desculpa. Inclusive, no site deles, eles nem comparam com o Retroid Pocket 2+. Eles colocam ali uma comparação com o Retroid Pocket 2, para falar que esse é mais potente. O que é uma tentativa de dissimular a comunidade de portáteis. Muitos de vocês devem ter percebido que ele não tem nenhum botão de Select Start na parte frontal dele. Eu não sei de onde eles tiraram essa referência, eles colocaram Select Start na parte de cima do console. O que não faz o menor sentido. Mas, para mim, o jogo mais baixo que eles podiam ter feito, é ter enviado uma versão com hardware melhor para o Takiudon, que estava publicamente fazendo uma série de vídeos sobre a potência dele. E eles ficaram ali, ó, quietinhos, para agora anunciar que vai ser a mesma coisa de antigamente. E o protótipo que eles enviaram para o Taki, não é o que a gente vai poder comprar no site deles em algumas horas. Se você entrar agora, no momento que esse vídeo foi publicado no site deles, você vai ver que eles já estão anunciando ali o produto. Pode aparecer que ele está sold out, que a venda já foi esgotada, mas não é o caso. O console ainda não entrou no ar para venda. Ele vai entrar hoje à noite. E eu, como sou muito burro, vou comprar mesmo assim para trazer aqui no canal e a gente poder analisar a performance dele. Nesse momento, uma das únicas defesas que eu posso trazer para ele é que a Retroid escolhe cores muito bonitinhas para vender os seus consoles. Essa opção amarela, a opção índigo, a versão de controle de Super Nintendo, até as cores preta e branca são bem bonitas. E essa tela widescreen, mesmo com um chip desatualizado, vai, no mínimo, nos permitir rodar um xCloud com uma tela cheia. Fora isso, o Retroid Pocket 3 não passa demais do mesmo do que eles lançaram um ano atrás. Eu acho que se você ainda não tem o Retroid Pocket 2+, ele tem sim o seu apelo, mas se você já tem o Retroid Pocket 2+, dificilmente valeria o upgrade. A menos que os analógicos clicáveis e a tela 16x9 sejam um grande diferencial para você. Porque por 20, 30 dólares mais caro, para fazer a mesma coisa, eu pessoalmente não recomendo. E para piorar tudo, eles não vendem no AliExpress, eles só vendem no site oficial, pagamento à vista. A gente ainda não consegue checar o frete, mas deve ser em torno de 15 dólares. E após essas revelações, eu pessoalmente não recomendo tanto quanto eu recomendava na semana passada com os vídeos do TAC, rodando 3DS e PS2. Porque, de novo, segundo ele, nem ele sabe mais se vai ser possível rodar. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre esse novo console portátil. Se você quiser continuar trocando ideia sobre ele, vai lá na minha comunidade do Discord. Mesmo que você não curta o RP3, lembra de deixar o like aqui nesse vídeo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho